Lisboa Deus te ajude Lisboa A cumprir esta mensagem De um português que está longe E que anda sempre em viagem Vai dizer adeus à graça Que é tão bela que é tão boa Vai por mim beijar a estrela E abraçar a madragoa E mesmo que esteja frio Que os barcos fiquem no rio Parados sem navegar Passa por mim no rio E leva-lhe o meu olhar Se for noite de São João Lá pelas ruas da alfama Acende o meu coração No fogo da tua chama Depois leva-o pela cidade Num vaso de banho Para matar a saudade Desta saudade Em que fico Vai dizer adeus à graça Que é tão bela que é tão boa Vai por mim Vai por mim beijar a estrela E abraçar a madragoa E mesmo que esteja frio E mesmo que esteja frio Que os barcos fiquem no rio Parados sem navegar Passa por mim no rio Passa por mim no rio E leva-lhe o meu olhar Passa por mim no rio 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 E leva-lhe o meu olhar O olhar